E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero trazer para vocês uma novidade do PagSeguro que eu já estava com muita vontade de gravar e de mostrar para vocês como funciona. É o PagBank Saúde. Você já ouviu falar? Ele é basicamente um modelo de assistência de saúde que dá para você descontos em consultas e exames. Onde você vai conseguir fazer consultas com valor fechado de R$60 até no máximo R$90. E com exames você consegue até 70% de desconto. Além disso, você também tem desconto em medicamentos ao comprar em farmácias credenciadas. E tudo isso pagando uma mensalidade muito baixa. R$9,90 para quem vende com as maquininhas do PagSeguro, para quem é vendedor PagSeguro. E R$14,90 para quem não vende com as maquininhas do PagSeguro. Só que o mais interessante é que você consegue colocar até 4 dependentes neste mesmo valor. Você não vai pagar a mais para isso. Você vai pagar R$14,90 no máximo colocando 4 pessoas na sua assinatura. E não tem idade máxima. Então é ideal também para quem tem idosos e sabe que o plano de saúde para idosos é bem caro. Então você tem pelo menos ali um modelo de assistência de saúde para ele. Então para ficar bem claro, eu tenho aqui para vocês alguns exemplos de exames. O valor que você pagaria no particular. E também o valor com desconto para quem é assinante do PagBank Saúde. Então dá uma olhada aqui no exame raio-x do tórax. No particular você pagaria em média o valor de R$120. Com o PagBank você paga R$35. Tem uma economia de 70%. Um outro exemplo é o hemograma completo. No particular você pagaria R$63. No PagBank você paga em média R$11. Você tem um desconto de 83%. É muita coisa. E aí o diferencial é que você só paga quando usar. Você tem a mensalidadezinha que você vai pagar todo mês. Mais o valor de consulta, exame, você só paga quando usar. E é interessante para aqueles que não podem manter um plano de saúde. Que atualmente no Brasil é bem pesado. Principalmente se você for de mais idade. E além disso o PagBank Saúde está sorteando todo mês a R$20.000. Entre ali os assinantes. Esse sorteio é feito pela Loteria Federal. E é entre os assinantes do plano. Então se você assinar você acaba também concorrendo a esses R$20.000 todo mês. Além de tudo isso que eu citei para vocês. Tem também uma coisa bem legal. Que é a telemedicina. Nela você pode fazer consultas sem sair da sua casa. Por chamada de vídeo com o médico. Vale destacar que só vai funcionar para clínico geral. Devido a uma limitação mesmo do governo federal. Mas é muito útil para por exemplo você. Precisa de uma receita para comprar um determinado remédio na farmácia. E para isso precisa fazer uma consulta. Você não precisa sair da sua casa. Se você estiver por exemplo no grupo de risco. Você pode fazer uma consulta via chamada de vídeo. E o médico pode receitar para você a receita. E você pode comprar o seu medicamento. Sem sair da sua casa. E ir até um hospital. E ter a exposição com o vírus. Como eu disse para vocês. O PagBank Saúde também dá desconto em farmácia. No mínimo você tem 20% de desconto comprando medicamentos nas farmácias credenciadas na rede. São mais de 12 mil farmácias. E dentre elas as mais famosas. As mais populares do mercado também. Para você fazer isso é só você mostrar a sua carteirinha lá do PagBank. Que você já vai conseguir ter desconto também nos medicamentos. E tudo isso eu vou mostrar nesse vídeo. Eu vou deixar para vocês o link oficial da página do PagBank Saúde na descrição. E vamos lá. Para quem quiser assinar eu vou mostrar agora para vocês o passo a passo completo. A primeira coisa que você precisa saber. É que você vai precisar ter uma conta do PagBank. Se você não sabe como criar a sua conta. Eu estou deixando o link na descrição do artigo que eu fiz lá no nosso site. Onde eu mostrei o passo a passo detalhadinho e atualizado 2020 para vocês. Você também vai precisar baixar o aplicativo do PagBank. Que eu estou deixando o download na descrição do vídeo. Esse link é dinâmico. Se você estiver usando o Android. Ele vai abrir na Google Play. Se você estiver usando o iOS. Ele abre na App Store. Então agora que eu acredito que você já tem a sua conta. Vamos mostrar para vocês como assinar o serviço. Então essa aqui é a tela inicial do PagBank. Aqui é importante que você tenha dinheiro na conta. Para você poder fazer isso. Você pode clicar em adicionar dinheiro. Pode adicionar dinheiro por boleto bancário. Ou se preferir você também pode fazer um TED direto para a sua conta aqui. Com o saldo já na conta. De pelo menos R$14,90. Vamos lá. Então você vai clicar aqui em produtos. E depois você já vai ter aqui a opção saúde. Do PagBank Saúde. Você vai clicar nela. Clicou você vai chegar nessa outra tela aqui. Onde você tem os dados do plano. Você pode ver aqui que no meu caso. Por eu vender com as maquininhas do PagSeguro. Eu vou pagar R$9,90 por mês. Se você não vende. Você vai pagar R$14,90. Aí está falando aqui. Que a renovação é automática. Através do débito da sua conta do PagBank. Então é importante que você sempre tenha. Esse dinheiro na sua conta. Todo mês. Para poder fazer o débito automático. E você continuar utilizando. E em cima aqui. Mostra que você pode adicionar até 4 dependentes. Nessa sua conta. Que pode ser pai, mãe, sogros, cônjugues. Filhos e enteados. Agora se você quiser contratar o serviço. Você clica lá embaixo contratar. Vamos chegar aqui nessa outra tela. Do Token PagBank. Aí você vai aguardar a transação. Onde ele vai debitar da sua conta lá. O valor referente à mensalidade do serviço. E depois de ter finalizado a transação. Já chega nessa tela aqui. Onde mostra que você contratou o PagBank Saúde. Você pode clicar agora em PagBank Saúde aqui. E aí dá uma olhada aqui. Mostra ali que a mensalidade está paga. A data de validade. Então a gente tem um mês para poder utilizar. E basicamente é isso. O que acontece? Agora no teu smartphone vai chegar também esse SMS. Que eu estou mostrando no vídeo. Onde mostra o número do cartão. É com esse número que quando você fizer um agendamento. Uma consulta ou de um exame. Você vai chegar naquele local. Apresenta o número. E já vai poder fazer ali a consulta ou o exame. E também mostra ali o número da sorte. Ali embaixo. Esse é o seu número. Para concorrer aos 20 mil reais todo mês. Que é sorteado pelo PagBank. Então agora que nós já fizemos o cadastro. Vamos mostrar como utilizar o serviço. Fazer agendamento e tudo mais. Então você vai clicar aqui. Utilizar PagBank Saúde. Clicou aí a gente chega na tela do PagBank Saúde. Aqui você pode encontrar a rede credenciada de consultórios. As farmácias. E também encontrar a sua carteirinha virtual do PagBank Saúde. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer o agendamento de uma consulta. Para fazer isso é simples. Você vai clicar em buscar rede de saúde. Vai informar ali a especialidade que você deseja. Vai clicar ali em estado. Vai colocar o seu estado. Cidade. Também informa a sua cidade. E pode clicar em procurar. Após isso ele vai listar toda a rede credenciada ali. Disponível na cidade que você colocou. E aí para você poder fazer um agendamento. É só você clicar em quero iniciar um agendamento. Depois ele vai chegar nessa outra tela para você informar se é para você ou para um dependente. Depois você vai colocar ali qual é a parte do corpo que será recebido o atendimento. E depois disso você vai selecionar a especialidade que você deseja. E qual tipo de médico você prefere. Se é médico, médica ou tanto faz. Após isso você vai colocar ali a sua região. Então vai colocar o CEP, o bairro, o estado e a cidade. E você pode colocar até duas regiões. Também você vai informar qual dia da semana você prefere ser atendido. E também os horários que você prefere. Entre manhã, tarde e noite. Depois você vai clicar em agendar. E depois disso é o PagBank Saúde que faz o agendamento para você. E aí em torno de até 48 horas eles entram em contato com você via WhatsApp. E traz para você ali o dia, a hora e o local que foi agendado. Para você poder fazer a sua consulta. Isso que é importante já frisar. Você não consegue agendar no local que você quer. Você vai selecionar basicamente a sua localização, as suas preferências. E em cima disso o PagBank vai dar para você ali as opções para você poder fazer o agendamento em até 48 horas. Depois de ter feito o agendamento, você vai fazer o pagamento da consulta. E aí após isso então, muito simples, só se dirigir ao local no dia e hora marcado. E com o número do cartão, fazer a consulta. Vou mostrar agora para vocês como buscar as farmácias também credenciadas aí. Como eu disse são mais de 12 mil. Até mostrei para vocês aí no vídeo algumas. Vamos lá. Na tela inicial você clica em buscar farmácia. Depois disso ele vai chegar nessa outra tela. Você coloca o seu estado, a sua cidade e o bairro. Depois clica procurar. E aí ele já vai listar para você todas as farmácias credenciadas. E que oferecerão descontos para você na compra de medicamentos. E aí você vai falar. Mas Teteu, eu chego na farmácia. O que eu faço para poder receber o desconto? É muito simples. É só você mostrar a sua carteirinha. Vou mostrar para vocês agora como encontrar a sua carteirinha. Na tela inicial do aplicativo aqui, basta você clicar em meu cartão. Clicou? Ele já vai dar aqui então o seu cartão virtual PagBank Saúde. Ele não é físico, ele é virtual. E apenas mostrando lá na farmácia, você já vai garantir o seu desconto. Se você não tiver internet no momento, não tem problema. Você pode tirar uma print dessa tela e levar também. Não tem problema algum. Ok? Por fim, vou mostrar agora para vocês como fazer o agendamento de exames. Bem simples também, tá? Você vai clicar no menu lateral lá em cima. E aí pessoal, você vai clicar em agendar um exame. Depois disso você vai informar para quem é o atendimento. Isso é para você, para um dependente. E depois ele vai pedir para você anexar uma imagem da sua guia médica, né? Da guia do exame. Você vai anexar. E depois você vai chegar basicamente na mesma tela lá. Onde você vai colocar as preferências. Depois o PagBank Saúde em até 48 horas te retorna com a data e local para você poder fazer o seu exame. Uma dúvida que pode surgir é se tem carência, tá? Não tem carência. Então eu queria trazer para vocês essa novidade do PagBank. Que com certeza vai ajudar muita gente que não tem condição de manter um plano de saúde. Que pode ter essa assistência médica aí. Para não ficar dependendo unicamente do SUS. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E também se inscreve no canal. Espero que eu tenha tirado aí pelo menos o máximo de dúvidas possível. Porque essa foi a nossa intenção. Todos os links estão na descrição para você baixar o aplicativo. Para você conhecer mais do plano. E também para você abrir a sua conta do PagBank. Caso não tenha ainda. É isso aí. Valeu. Até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. E tchau, tchau.